Fala pessoal, hoje nós vamos para o terceiro vídeo do quadro onde eu te apresento boas empresas do mercado americano para você investir. Vem comigo! Olá, meu nome é Felipe Dabu, eu sou investidor e trader na Bolsa de Valores há mais de 8 anos. E hoje nós vamos para o terceiro vídeo do quadro que está rolando aqui no canal, onde eu apresento para você boas empresas para investimento de longo prazo na Bolsa Americana. A ideia é soltar aqui um vídeo por semana falando de alguma empresa. Semana passada a gente falou sobre a Pool Corporation, a maior distribuidora do mundo de produtos e suprimentos relacionados a piscinas e áreas de lazer. E semana retrasada a gente estreou o quadro falando da Danaher, um dos maiores conglomerados de saúde do mundo. E como você já pode perceber, o meu objetivo com esse quadro é sair daquela mesmice que é ficar abordando as empresas que todo mundo já conhece. Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook. O mercado americano tem muito mais coisa, são mais de 6 mil empresas negociadas e muitas delas, quando analisadas com calma, se mostram como excelentes investimentos para longo prazo. Mas antes da gente conversar melhor, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que for conteúdo novo por aqui. A empresa que eu vou te apresentar hoje se chama NVIDIA, uma das maiores empresas do mundo. Só para você ter uma ideia do tamanho dessa empresa, recentemente a NVIDIA alcançou o marco de 1 trilhão de dólares em capitalização de mercado. Para fins de comparação, o PIB do Brasil, um país continental de 230 milhões de pessoas, produzindo o ano todo, foi de 1,6 trilhão em 2021. Então a empresa é gigantesca, tem receita de 25 bilhões de dólares, lucro que chega a quase 10 bilhões de dólares e mais de 26 mil colaboradores operando em 37 países diferentes. Mas como que uma empresa minúscula que foi fundada também na minúscula cidade de Santa Clara, na Califórnia, chegou até aqui onde a gente está hoje? E é isso que nós vamos descobrir juntos nesse vídeo. Primeiro, a gente precisa entender que a NVIDIA é uma empresa de tecnologia relativamente recente. Foi fundada por Jensen Wan, hoje é atual CEO da empresa. Jensen nasceu em Taiwan, mas se mudou para os Estados Unidos quando tinha apenas 9 anos, depois de se formar em engenharia elétrica. Ele foi trabalhar na AMD, hoje principal concorrente da NVIDIA. E lá ele desenvolvia microprocessadores. Alguns anos depois, baseado na crença de que o PC algum dia se tornaria dispositivo para consumo, para a gente desfrutar de games e multimídia, o Jensen resolveu empreender no setor abrindo a própria empresa junto aos americanos Chris Malachowski e Curtis Pryant. Na época havia mais de 20 empresas de chips gráficos, um número que subiria para 73 anos depois. Os produtos da NVIDIA sempre foram as GPUs de alto desempenho. Se você não sabe o que é uma GPU, não tem problema que eu vou te explicar aqui. GPUs de alto desempenho são microprocessadores, processadores muito pequenininhos que foram originalmente projetados para asseverar a renderização de gráficos 3D em computadores pessoais. No entanto, com o passar do tempo, as GPUs se tornaram cada vez mais versáteis e poderosas, chegando a serem utilizadas em aplicações além do processamento de gráficos. As GPUs de alto desempenho, hoje, são capazes de realizar cálculos muito complexos rapidamente, particularmente em situações em que vários cálculos podem ser realizados simultaneamente. Isso as torna ideais para aplicações como renderização de gráficos em jogos de computador de alta definição, processamento de vídeo, simulações científicas e, cada vez mais, atenção, tarefas de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Guarda essa palavra aí, mas calma que a gente já chega lá. Vamos voltar para a época que a NVIDIA foi fundada. No início da década de 90, os computadores pessoais estavam começando a entrar em ascensão. Então foi uma época muito boa para a empresa que conseguiu capturar todo o boom dos computadores e da internet. A gente avança até 1999, quando a NVIDIA apresenta ao mundo o GeForce 256, a primeira GPU que não apenas processava gráficos, mas também fazia cálculos geométricos, coisa que, na época, era incrível. E imagine isso, galera, a primeira GPU da história foi inventada pela NVIDIA. Aí depois, na década de 2000, a NVIDIA começou a diversificar. Eles introduziram a arquitetura de GPU Tesla, em 2006, que permitiu que as GPUs fossem usadas para muito mais do que apenas jogos. Eles também começaram, nessa data, a fabricar chips para placas-mãe. E avançando mais um pouquinho, a gente chega na década de 2010, onde a NVIDIA lançou a Kepler, a primeira GPU baseada em Cuba. Isso abriu as portas para um novo mundo de aprendizado profundo em inteligência artificial. Em 2016, a NVIDIA decide entrar de cabeça nesse mundo da inteligência artificial, lançando chips especialmente projetados para o aprendizado de máquina, para as experiências científicas que ensinam o computador a pensar. Foi também nesse período que eles introduziram a tecnologia de Ray Tracing, em tempo real, trazendo realismo gráfico para um nível totalmente novo. E para quem não sabe o que é Ray Tracing, O Ray Tracing é uma tecnologia avançada de renderização e produz imagens incrivelmente realistas, simulando até o caminho que a luz percorre numa cena tridimensional. No mundo real, a luz se reflete, refrata e é absorvida pelos objetos que encontra. O Ray Tracing simula esse comportamento, tornando possível a criação de sombras, reflexos e refrações altamente realistas nos jogos. E claro, até hoje, a NVIDIA continua inovando. Em 2020, eles lançaram a arquitetura de GPU Ampere, traz mais desempenho e eficiência energética. E em um movimento ousado, a NVIDIA anunciou que estava planejando comprar a ARM, uma gigante britânica da fabricação de semicondutores, que inclusive fornece semicondutores para a Apple. Mas em 2022, a gente teve o conhecimento que a compra não foi fechada, não foi aprovada devido às barreiras regulatórias do Reino Unido. A ARM é uma empresa britânica. E os órgãos de regulação alegaram risco de monopólio. Perceba que, diferente da última empresa que foi apresentada nesse quadro, que vende algo comum como suprimento para a piscina, a NVIDIA é uma empresa futurista. As aplicações que a companhia se envolve hoje, em 2023, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e que estão tendo avanços significativos, provavelmente vão moldar o mundo daqui para frente. Inteligência artificial, carros autônomos, realidade virtual, computação em nuvem e muitas outras coisas que nem nós imaginamos. Na era digital, onde existe uma nova corrida pelo ouro, ouro esse que hoje são os dados, as informações que estão no digital e que precisam ser devidamente tratadas e analisadas, a NVIDIA está vendendo as pás, está nadando de braçada. Sem contar, que eu estava até esquecendo de mencionar isso aqui, a NVIDIA, como fabricante de GPUs de alto desempenho, se encontrou numa posição única durante a ascensão das criptomoedas alguns anos atrás, especialmente do Bitcoin. Isso ocorre porque as GPUs, especialmente aquelas fabricadas pela NVIDIA, são excepcionalmente boas em executar os tipos de cálculos necessários para mineração de criptomoedas. Mais um exemplo dessa corrida pelo ouro que a NVIDIA vendeu as pás. Agora que nós já falamos muito sobre a história da empresa, os seus produtos e do quão inovador e futurista ela é, vamos ver os números dela. Não importa o quão boa seja a historinha, quando chega na hora de analisar os números, a gente tem que ser extremamente racional. Afinal, justifica o investimento na empresa? Olha, se a gente olhar os números, os dados dos últimos 25 anos, a gente vai ver que a receita da empresa sempre cresceu. Aliás, foi um crescimento absurdo. Na época, a empresa tinha uma receita de 24 milhões e hoje é mais de 25 bilhões. Só mudaram alguns zeros aí, né? Porém, perceba que a NVIDIA só se tornou lucrativa de forma recorrente a partir de 2010. Desde então, trimestre após trimestre, ela vem reportando lucros cada vez maiores. De um lucro de 270 milhões de dólares há 10 anos atrás, a empresa chegou à marca dos 9 bilhões hoje. Não, você não ouviu errado. 9 bilhões. Olha esse crescimento, gente. 270 milhões para 9 bilhões. Aí a gente tem outras métricas muito legais. O ativo e o patrimônio líquido também tiveram incrementos significativos sempre de forma recorrente ao longo dos últimos anos. E eu devo lembrar você mais uma vez da definição desses termos. Ativo é tudo aquilo que traz dinheiro para a empresa, enquanto que o passivo é tudo aquilo que tira dinheiro da empresa. O patrimônio é a diferença entre os dois. O crescimento do patrimônio líquido mostra que o ativo cresce em um ritmo maior do que o passivo, fruto de uma boa gestão. A dívida líquida da NVIDIA também cresceu bastante, principalmente ao longo dos últimos 5 anos, depois de um forte acúmulo de caixa em 2019 e 2020, período em que as vendas da empresa foram turbinadas com a demanda pelos seus produtos para a mineração de criptomoedas. Hoje, a empresa desembolsa todo esse dinheiro para fazer aquisições e crescer mais rápido. Conforme já explicamos aqui nos outros episódios desse quadro, uma dívida líquida crescente, desde que acompanhada de um aumento no lucro líquido, é algo positivo. Quando a gente ouve a palavra dívida, a gente já tem logo a impressão de que é uma coisa ruim. Mas para as empresas que têm um modelo de negócio muito rentável, contrair dívida é uma forma de crescer também mais rápido. E aqui a gente entra num outro ponto. A NVIDIA é uma empresa de crescimento. Os americanos chamam esse tipo de empresa de Growth Stocks. O objetivo do investimento nelas é ver a valorização das ações e não necessariamente distribuição de dividendos. Diferente da Coca-Cola, por exemplo, que não tem tanto espaço assim para crescer e prefere pagar gordos dividendos para os seus acionistas, a NVIDIA tem muito espaço para crescer. Geralmente os múltiplos desse tipo de empresa são bem elevados. Se você for levar em consideração só os indicadores fundamentalistas, PL, PVP, etc., você não investe na empresa. Tem que olhar todo o contexto, certo? E entender que o mercado está fazendo uma aposta. Que a empresa vai entregar muito crescimento e muito resultado no futuro para justificar essa explosão do preço das suas ações. Você, colocando dinheiro na NVIDIA, vai estar fazendo essa mesma aposta. Porque a empresa vai entregar muito resultado para justificar valer o que está valendo hoje. E só para você ter uma ideia, em 2023, a NVIDIA é a ação que mais sobe tanto no índice S&P como no índice Nasdaq. Na minha visão, a NVIDIA sobe desse jeito porque o mercado meio que coloca em cima dela essa ideia que a gente discutiu aqui de empresa do futuro. Por ser uma empresa que torna possível o desenvolvimento de tecnologias como a inteligência artificial, algo que está crescendo bastante agora, a gente viu com o chat GPT, e que deve trazer um aumento brutal na produtividade e consequências inimagináveis para a cadeia produtiva, o mercado entra nessa euforia e compra a NVIDIA. Vamos dar uma olhada agora na estrutura societária da empresa. Quem que são os donos da NVIDIA? Sem nenhuma surpresa, a gente percebe que os maiores detentores de ações da NVIDIA, tirando o fundador da empresa, o Jensen Huang, que hoje tem em torno de 3,85% de participação, são os grandes investidores institucionais de renome do mercado. Como Vanguard, BlackRock, JP Morgan e Morgan Stanley. É impressionante como essas gestoras têm em mãos participações em todos os bons negócios do planeta. Eu venho estudando a estrutura societária de várias empresas lá nos Estados Unidos e também na Europa, e o nome desses caras sempre aparecem nas empresas que possuem bons fundamentos. Os caras são donos de tudo. E olhando a participação deles na NVIDIA, a gente fica um pouco mais seguro que exista esse interesse dos maiores gestores do mundo em deter cada vez mais ações da empresa. Afinal, se as maiores empresas de gestão de investimento do planeta possuem interesse em ter cada vez mais ações da NVIDIA a longo prazo, por que eu também não vou querer acumular essas ações? E por fim, eu quero analisar a performance das ações da NVIDIA aqui com você. Você vai ver que é inacreditável a criação de valor e a riqueza que essa empresa produziu. Então, o que teria acontecido se eu tivesse investido, digamos, 1.000 dólares há 5 anos atrás, há 10 anos atrás e há 20 anos atrás? Para isso, eu vou utilizar um simulador gratuito chamado Portfólio Visualizer, que inclusive eu vou estar deixando o link aqui na descrição caso você queira fazer as suas próprias simulações. É legal lá de brincar com ele. Então, digamos que eu investisse uma única vez, sem novos aportes, a quantia de 1.000 dólares em 2018, 5 anos atrás, hoje eu teria mais de 7.900 dólares, uma rentabilidade absurda, ainda mais por um período tão curto de tempo. Dificilmente a gente vai encontrar uma empresa que entregou uma rentabilidade dessas nos últimos 5 anos. Agora, vamos fazer aqui uma outra simulação, considerando o mesmo aporte único de 1.000 dólares, porém em 2013, 10 anos atrás. O cara que fez esse aporte foi visionário, né? Hoje, teria mais de 133.000 dólares. Pessoal, eu nem tenho palavras para descrever o que aconteceu aqui. Olha a geração de valor, olha o juro composto, olha o ritmo do crescimento. E finalmente, em 20 anos de investimento, os mesmos 1.000 dólares teriam se transformado em mais de 429.000 dólares. Claro que olhando o passado da forma que a gente está fazendo aqui é fácil, né? A gente tem que lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Porém, é importante que a gente enxergue algo que vai além do preço, que é o valor que a empresa cria, que a empresa entrega para o acionista. Empresa que cria valor, possui bons modelos de negócio e que são muito bem geridas, muito provavelmente vão continuar entregando cada vez mais valor a partir de agora, né? Ao longo dos próximos anos. Será que a NVIDIA vai continuar crescendo nesse ritmo que cresceu no passado? Potencial tem, produto tem, tecnologia tem, e também tem a gestão qualificada que a gente nem precisa discutir. Mas investindo na empresa, você está fazendo uma aposta. No meu julgamento, é uma aposta que tem uma relação risco-retorno promissora. Hoje, a NVIDIA está pelo menos dois anos na frente de todas as concorrentes do que diz respeito à tecnologia que ela produz e na linha de produtos disponíveis. E eu, sinceramente, da maneira que eu, Felipe, imagino o futuro, com todas essas soluções aí que a gente já apresentou para vocês, inteligência artificial, carros autônomos, computação em nuvem, eu não acredito que a NVIDIA vá perder mercado. E fora que se a gente comparar a performance da NVIDIA com a performance das outras concorrentes dela na bolsa de valores, é impressionante. Mesmo com uma performance muito boa, as concorrentes passam longe de entregar valor como a NVIDIA entregou. Ela está sozinha no mercado, nadando de braçada. Porém, aqui vai uma observação. Diferentemente das duas empresas que a gente mostrou aqui nessa série do canal sobre ações americanas, a Danaher e a Poo, que subiram ao longo do tempo de forma mais estável, se valorizando praticamente todos os anos, a NVIDIA tem um perfil de oscilar bastante. As correções dela podem chegar a ser de 60%, 70% ou até 80%. Inclusive, acho que vale ressaltar, em 2022, um ano atrás, a empresa chegou a acumular um drawdown de 70%, conforme as empresas de tecnologia caíram com o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, invisto em NVIDIA todos os meses. Por ser uma empresa bem arrojada, ela representa uma parte menor da minha carteira. Ao invés de comprar uma vez só o ativo, todos os meses eu estou separando uma parte da minha renda, que eu consigo economizar, que eu consigo guardar, e eu vou colocando no papel, independentemente do valor da cotação. Tem meses que eu compro papel no fundo, tem meses que eu compro papel no topo. A média do preço tende a ser muito boa. Aliás, a gente consegue testar essa estratégia com aquela ferramenta que eu mostrei aqui para vocês. Digamos que alguém tenha aportado 50 dólares todos os meses em NVIDIA durante os últimos 10 anos. O sujeito que utilizou essa estratégia, hoje teria acumulado, pasmem, 214 mil dólares. Nada bate o aporte recorrente todos os meses, independente do valor da cotação, independente do valor que você consiga aportar. De grão em grão e com a ajuda dos juros compostos, a galinha, com certeza, enche o papo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você tem alguma sugestão de empresa para a gente estudar nos próximos vídeos desse quadro no canal, deixa aqui nos comentários para a gente. Forte abraço, até mais.